Dia de herói! Ai, ai, Flash, agora sim a gente conseguiu derrotar o Flash Everso, meu Deus, mano, agora sim, estou bem mais livre, né, mais preocupado, tranquilo, né? E, cara, e agora, o que a gente pode fazer? O que o Cisco fez com o corpo dele? O Cisco cremou o corpo dele, então não tem chance nenhuma dele voltar agora. Entendi, caraca, mano, né, isso é bem melhor, porque deixa o corpo dele lá, por mais que enterrasse, poderia vir um vilão e, sei lá, reviver ele, imagina? Sim, vai que vem algum mutante e acaba ressuscitando ele, mas agora, né, ele está bem tranquilo, já que ele foi embora, né? É, está bem melhor e você não detectou nenhum outro velocista por aqui não, né? Então, por enquanto não, mas você já está forte, já, você até me superou, já está mais veloz que eu, então eu acho que só falta juízo para você, né? É, é verdade, eu sou meio louco às vezes, né? Eu não poderia ter, sei lá, tido essa ideia, assim, bem precipitada, mas estava em cima da hora, você sabe disso, né? Aham, sei, sei. É, então, cara, eu poderia estar cansado, ele virou a noite praticamente, né, procurando, procurando, mas, é, eu não estou cansado, incrivelmente, não estou cansado mesmo. Ah, eu estou um pouco cansado, mas, pelo menos, agora ainda não vai ter tanta dor de cabeça, lá na sua casa, com aquele flash reverso lá. É, agora, pelo menos, até, sei lá, alguém que possa fazer um laboratório para mim, que até o loop mesmo não tem condição de fazer isso, né? Porque, pelo menos, o Homem de Ferro, fazer um laboratório, para mim, seria muito caro, acho que isso tem que partir de mim mesmo, sabe? É, ter conquista, sabe? Sei lá, sabacidade. Entendi, aham, entendi. É, mas, é, eu acho meio estranho também, por que o Homem de Ferro não dá um laboratório para você também? Então, cara, ele é rico, ele é muito rico, mas, é, eu não quero ver as costas dos outros para sempre também, sabe? É, é ruim ficar nas costas dos outros para sempre, né? Sim, eu tenho que fazer o meu, cara, e, pô, na cidade, querendo ou não, ainda tem vários mutantes, vários metomanos também, e... E até agora, sei lá, eu só consegui salvar do flash reverso, mas, sei lá, quem pode estar vivo por aí, entendeu? Fazer alguma coisa, até agora, nada, mas pode estar planejando alguma coisa, entendeu? Aham, entendi. Porque, detectar, você viu lá no mapa, tá cheio de metomanos, tá cheio de mutantes, mas, não tem como nem eu ir lá e, sei lá, Abordar eles, pode ser até do bem, porque, sei lá, achar que eu sou do mal, entendeu? Felizmente, você foi de boa, entendeu? É, como eu te achei, eu achei que você era um vilão, mas, não, até mais que um herói. Esse é o meu medo, sei lá, um herói e uma taxa que eu sou vilão, senão eu, é, acha que o herói é herói e depois é vilão, entendeu? Sei lá, é muito estranho, é muito estranho mesmo. É, enfim, cara, é, foi agora, o que a gente vai fazer? Vamos, vamos pra casa? Ah, vamos, vamos lá. Ah, vamos apostar uma corrida? Ah, outra corrida? É, outra corrida, não, agora, sei lá, eu vi que você estava até um pouco mais rápido quando você estava enfrentando o Flash Aeverse. É, porque eu me inspirei um pouco, né, e eu precisava tirar muita velocidade pra derrotar ele. É verdade. Podia deixar aquela chance ir embora. Sim, ele achou que você estava sozinho, né, cara, meu Deus, como é que você está um burro? Caraca. Então. Enfim, vamos lá, então, vamos descer aqui, aí, uou, pronto, caraca, vamos lá, então, vamos lá, aí, eita, peraí. Ué, tem uma polícia ali na frente ali? Calma aí, vamos lá, vamos lá. Será que... Vamos, vamos. Ah, não, eles ainda estão fazendo o BO aí, aí, desse... Estão fazendo a operação. É, 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 tipo assim, estou fazendo o BO aí, desde quando eu salvei, aí, é meio, meio estranho. Tá, vamos, vamos passar uma coisa daqui, ó. Aqui você traz. Hum, dá onde? Aqui, ó, aí. Aí, aqui, ah. Então, vamos, vamos por aqui, ok, vamos lá, 3, 2, 1, e vai! Ah, prometo que eu não vou pegar leve agora com você. Ah, pode ir, pode ir. Oi? Oi? Ah, oi? Oi, tudo bom? Ah, não. Então, né? Ai, droga. Ai, você esteve aqui, Flash? Uou! É, eu já estive aqui, meu amigo. Eita! Pronto, estou aqui. Caraca, mano, aqui já está fim da cidade. Vamos, vamos fazer a curva aqui, ó. Aí. Caraca, mano. Tá, é. Mano, você não quer ficar um pouco mais rápido? Será que aquela máquina funciona com você? Então, eu vi que você ficou bem mais rápido mesmo, e aquela máquina era bem mais avançada do que a minha que eu tinha. Então, será que eu posso usar ela, testar, pra ver se eu fico mais veloz igual você, que eu quero muito. Então, olha, poder você pode, cara, mas tem um problema. O quê? O próprio Tony Stark me disse que se você usar ela muito, tipo, muito mesmo a ponto de não querer parar desde ela nunca mais, tipo, viciar, sabe? Ah, sei. Ah, entendi. É como se fosse um vício que eu... É, entendi, entendi. É, se você ficar viciado por velocidade, você acaba que pode meio que desaparecer pra sempre. Ah, entendi. Entendeu? Tá, mas eu acho que eu não vou ficar viciado nisso, e você que tinha que tomar mais cuidado com isso, né? Que você que está querendo sempre ser o mais rápido, o mais rápido... Não, não é questão de ser o mais rápido, cara. Eu, sei lá, querer ser mais rápido, eu quero. Mas eu quero mais é poder salvar a minha cidade, entendeu? Eu nunca quero chegar depois de ter acontecido alguma coisa mais grave, entendeu? Eu sempre quero estar acima de tudo, entendeu? Ah, entendi. Tem a questão de ser mais rápido que você, mais rápido que, sei lá, o Kid Flash, ou outro velocista, entendeu? Os vilões eu quero, eu quero ser mais rápido que eles, mas... A ponto de, sei lá, me gabar por isso, não. Jamais. Ah, entendi. Ah, mas apesar que você já é mais rápido que eu, né? Mas, enfim... É, tipo assim, às vezes eu passo você, sei lá, doido, aquela zoeirinha, mas pra te motivar, sabe? Pra você querer ficar mais rápido. Porque o que faz a gente querer ficar mais rápido é a motivação, certo? É, certo. Então, é por isso mesmo que eu, às vezes, não faço aquela zoeirinha. Mas não é questão de me gabar, não. Relaxa. Enfim, vamos lá então? Vamos pra casa? Acho que lá vai ser melhor, porque lá no Laboratório de Destaque tem mais uma, entendeu? Mas só que se você quiser pegar ela depois, é só conversar com ele, entendeu? Mas... Entendi. Ai, não, acho que eu entreguei a surpresa pra você. Será que é essa surpresa? Ah, como assim, como assim mais uma? É, tem mais uma, mas eu acho que isso aí é a surpresa, tá? Ah, que legal, eu vou pegar pra mim então. Boa. Mas enquanto isso, você já pode, sei lá, surpreender ele, quem sabe, né? Usar aquela minha lá, tal, igualar um pouco a nossa velocidade, quem sabe, né? É, tem razão. Eu já quero testar a sua pra depois ver a outra que tem lá. É, vamos ver então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos. Aê, Flash, vamos lá, vamos lá. É por aqui. Aê. Boa. Esse boleto é pequenininho, é fácil de pular ele, né? Sim, é muito pequenininho. Ai, mas dessa vez eu cheguei primeiro no seu carro. Ah, eu deixei a garagem... O meu pai veio que pegou o carro. Ué. Pera aí, a porta daqui também tá aberta. Ele não visou de nada. Você falou que perdeu aquela mania lá. É, eu tinha perdido, né? Meu Deus, tá, ok, mas... É, não tem uma diferença. Os bandidos teriam roubado tudo, mas eu tenho que parar com isso e deixar a porta aberta. Acho que eu puxei do meu pai, sabe? Ele gosta de fazer isso, então... O carro não tá lá. Ou roubaram o carro. Não, eu acho que teu pai saiu com o carro. É verdade. Ai, caraca, mano. Cadê meu celular? Teu celular? É, eu reparei aqui agora. Eu devo ter deixado ele lá no laboratório Stark. Ixi, e agora? É, é verdade. É, depois eu vou lá pegar. Eu resolvo com o meu pai essa parada do Kaique. Até hoje não resolvi. Tá, relaxa. É, enfim. Vamos lá pro laboratório. Vamos treinar a solução dele, cara. Vamos, vamos. Eu quero... Tô louco pra testar isso daí logo. Vamos ver, vamos ver, ó. Aí, ó. Tá tudo em ordem aqui, mano. Aí, ainda bem. Ok. É, e o radar não para. O radar não para. Ah, sempre aumentando mais. Sim, sim. Mas, é. Quando... Eu vou ficar mais atento, né? Eu vou... Vou... Sei lá. Eu preciso ter um... Um robô, né? Na verdade. Vou ver se o... Se o... Se o Tom de Saco consegue um pra mim. Pra detectar onde tem... Onde tem, sei lá, vilões. Ou se tá acontecendo algum crime, entendeu? Tipo... A Karen? É, tipo a Karen. Verdade. É... Hum, uma boa. Eu precisava de um. Assim, na minha armadura. É, mas acho que não vai caber. É. Enfim. Vamos lá, então. É... Pode... Pode ir na... Na esteira, vai. Só apertar o botão vermelho também, primeiro. Aí, aperta o botão vermelho. Tem que ser o custo digital. Pera aí. Vou pegar o seu DNA. Aí. Hum... Pera aí. Deixa eu ver. Tem certeza que eu posso ficar aqui? Sim, absoluta. Aí. Boa, boa, boa. Vai lá. Vai lá, Belgrado. Aí. É meio difícil, mas tô conseguindo. Tô pegando o jeito já. Caraca, mano. Agora sim, velho. Ah, agora sim. Deixa eu ver aqui. Seus dados... Tá tudo de boa, mano. Tá tudo tranquilo. Relaxa. Os batimentos... Tá tudo certinho? Tá tudo ok. Pode ir, pode ir. Para não, para não. Para não, mano. Ah, eu não vou parar não. Ô, louco. Ah, que cansa, né? Isso aí cansa, não cansa? Ah, cansa um pouco, né? Puxa mais energia minha. Sim, sim. É. Eu achava que treinamento de velocidade para aumentar velocidade era na rua, mas... Pô, porque geralmente na academia, até a esteira não funciona muito bem, não, né? Tipo, correr na rua é bem melhor. Mas no velocista eu não sabia que era na esteira para melhorar. Entendeu? Ah, entendi. A esteira é bem potente. Então, mas... Orion. Hum? Eu precisava te falar uma coisa também. Ah! O quê? Então, como você já derrotou o Flash reverso, já fez muitas missões por aqui. E eu acho que está na hora de eu ir embora já. Ir embora? Como assim, cara? Ainda tem muito o que fazer. A gente achava que a gente ia, sei lá, salvar a cidade junto. Então, eu achei também isso. Mas não vai dar, Orion. Eu preciso voltar. Você precisa voltar? Para a sua terra? Como assim? Não, não tem como eu voltar para a minha terra mais, Orion. Ah, verdade. A força de ilhação falou que... Como é que era mesmo? Sim, eu não estou tudo agora. Ah, verdade. Agora não tem mais volta. Quando você voltou para cá, a terra está toda diferente. Foi isso que você falou, né? Isso, isso que eu falei. Então, mas... Eu acho que você vai se dar bem aqui, cara. Você já está forte, já está muito mais rápido que eu. E será que aumentou... Ô, louco! Nossa, agora sim eu estou rápido. O cara que funcionou muito bem, mano. Meu Deus do céu. É, comigo que eu funcionou bem. É, eu até ia tentar aumentar mais a velocidade com isso aqui, mas eu acho que é um pouco perigoso, cara. Eu vou... Eu vou ir de boa. Mas se eu ver que tem um... A sua velocidade já está ótima. É, está ótimo. Eu sei que está, mano. Está tranquilo, sabe? Mas porém, se eu ver que tem um outro velocítero mais alto que eu, tipo vilão, sei lá, sabitar, sei lá. Aí sim é um caso, né? Que eu tenho que usar mais essa máquina aqui, entendeu? Não, não. Não precisa usar ela. Você pode me chamar? É, também. Verdade. É. Tô louco. Eu acho que você ia ir embora assim pra sempre. Não, eu não vou ir embora pra sempre. Ah, louco, mano. Ah, você acha que eu ia deixar você aqui também? É, lógico que não, mano. Seguinte, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu precisar dessa ajuda, você pode me... É, eu te chamo, ok? E se você precisar da minha ajuda, você pode me chamar, cara. Hum, é, uma boa. É isso aí. E, olha, qualquer coisa também, o Cisco pode vir pra cá também, se caso ele puder ajudar. Porque, pô, assim... Então, eu tenho que ver com ele, porque o Cisco, sabe, ele às vezes é meio ocupadinho. Mas quando ele puder vir sim, eu trago até ele junto. Entendo. Na próxima vez que eu venho. Beleza, mano. E fala pra ele desenvolver alguma prisão antivelocista portátil, igual aquela do, do, sei lá. É, do Flash Reverso, eu esqueci. Eu tava até esquecendo o nome dele, né? Ah, é verdade. De novo, eu já era. É, e o que que ele... Ele cremou mesmo o corpo dele? Sim, ele cremou, então não vai ter nem como... De jeito nenhum o Flash Reverso. Ah, graças a Deus, mano. Caraca, graças a nós também. Sim. É, e é o seguinte... É, é um alívio pra mim isso. É, mas realmente, aquilo lá, mano... É... Ah, verdade. Fala pro Cisco abrir uma brecha até o covil dele lá, olhar aquela questão lá do... Do... Daquelas máquinas que ele tava fazendo. E ver, mano, você descobre alguma coisa de como fazer esse... Essa máquina antivelocista aí portátil, porque você lembra o que ele fez com a gente? Aham, sim. É, eu lembro. Só que tem que fazer mais funcional. Acho que ele fez tão rápido que a gente acabou conseguindo fugir. Entendeu? Acho que tem que ser mais funcional. Sim. É... É... Mas é isso, cara. Boa sorte na sua jornada aí. Eu espero que você consiga, sei lá... Fica até mais rápido em conseguir derrotar outros vilões. Né? E lembrando, se precisar de minha ajuda, posso olhar essa chamada, mano. Beleza, então, Órion. Tá, vai. Eu tô indo lá e toca aqui, então, vai. Ok, é nóis, mano. Valeu, mano. Sério, foi o meu sonho em conhecer vocês. Ah, e outra coisa pra você, viu, Órion? O quê? Se cuida e juízo, viu? Ah, agora você sabe que eu vou ter juízo. Certeza, mano. Ah, e tem outra coisa também. O quê? Pense, fecha as portas agora, viu? Ah, isso aí é de família, mas eu ainda vou me acostumar. Relaxa. Então tá bom. Aí, aí, ó. Então, boa sorte pra você. É isso aí. Tamo junto. E... Falou. Ih, vai pegar essa chuva, hein? Falou. Falou, falou, Beryl Allen. Agora eu tô muito mais rápido. Caraca, tá rápido mesmo. Falou, Beryl Allen. Meu Deus. Caraca, mano. Rapidinho essa esteira é poderosa, hein? Meu Deus do céu. Tá, é um perigo também usar ela sempre. Tá, mas eu depois de ter ficado praticamente dois dias sem dormir, acho que derrotado o Flash Reverse também, acho que agora eu mereço um descanso, né? Ok, eu vou tirar aquele cochilo bem bom. Depois eu vou ouvir essa questão dos outros vilões que estão na cidade. Ai, ai.